Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula aqui de Tira Dúvidas do curso de Gui no Linux com o Debian do professor Creteu. A aula de Tira Dúvidas, hashtag número 30. Olha só, 30. Como o tempo passa rápido, né? Hoje já é 10 de junho, metade do ano já foi embora. São aqui 19 horas e um pedaço até grande. E a gente está aqui na nossa sala de videoconferência, no software livre de videoconferência JITSI, na sala meet.jit.si barra curso guinu. Está curtindo aí as videoaulas, os laboratórios? Deixa aí o seu joinha, compartilha. Se você quiser e puder colaborar conosco financeiramente, a gente agradece muito para poder manter o trabalho. E tem aí à disposição várias plataformas para isso, lendo os QR Codes ou vendo aqui na descrição deste vídeo. Se você tiver com dúvida, não deixa dúvida para lá. Nos procure nas mídias eu sou o arroba Creteu. E a gente tem um grupo de apoio lá no Telegram, que é o t.me barra curso guinu, com um monte de gente lá para poder ajudar. E também, se você quiser participar ajudando, é totalmente bem-vindo e bem-vinda para fazer parte aí deste grupo, que procura desenvolver em todos aqueles que participam o senso crítico. E cumprir com os objetivos aqui do curso, que é usar o sistema operacional guinu de maneira confiante, segura, firme. Resolvendo qualquer eventualidade que apareça, sabendo lidar com o sistema e fazendo ele produzir para você aquilo que você deseja, do jeito que você deseja e assim por diante. Então, vamos lá. Estamos já aqui com algumas pessoas na sala. Temos aqui o Tiago, duas vezes o Diego, o Paulo Reis, o Batedor e o Luiz Leal. Luiz Leal, que é o nosso perguntador, mora aqui. Ele não dá moleza, não. Ele vacilou e não perguntou, ele pergunta. Então, todas as terças-feiras a gente está no nosso laboratório e todas as quintas aqui no Tira Dúvidas. Então, vamos lá. Eu vou começar com um papo que está acontecendo, começou a acontecer aqui na nossa pré-aula, que diz respeito ao Paulo. O Paulo está fazendo, enquanto ele está aqui na aula, ele não é bobo nem nada, ele já veio fazer a instalação do Debian durante a aula. Assim, se ele tiver algum problema, já tem aí gente para ajudar. E ele então resolveu, na instalação do Debian, ele está instalando o Debian Buster, ele resolveu usar o sistema de arquivos BTRFS. E aí a gente começou a falar um pouco sobre isso, então eu acho que cabe a gente falar sobre isso aqui. O primeiro aspecto que eu quero falar é um aspecto, de novo, e quase sempre, tem a ver com paradigmas. E a gente vê que a galera que veio lá da tela azul, da janelagem, sempre tem a perspectiva, por conta de como é que é o ecossistema lá, da busca da perfeição, da busca do o melhor. Então a gente vê muito isso nos grupos. Mas qual é o melhor sistema de arquivos? Qual é o melhor programa para não sei o que lá? Qual é o melhor isso? Qual é o melhor aqui? Então, dentro justamente dessa ideia do senso crítico, e que penso eu que vai servir para você, tanto para a sua máquina, quanto para a sua atividade profissional, caso você venha a trabalhar nesta área, e nessa área a gente enfrenta problemas, e problemas exigem soluções. Só que não há, e é isso que eu acho que a gente tem que quebrar da ideia, é não há o melhor. Nunca há o melhor. O que é muito bom, inclusive, porque isso possibilita uma atividade profissional de quem faz consultoria. O que é o consultor? O consultor é justamente aquele que olha para o problema, vê quais são as implicações do problema, e procura um conjunto de programas, ou uma solução que seja a melhor alternativa para aquele problema. E entenda por problema, não só o problema técnico, mas muitas vezes o orçamento que tem para resolver esse problema, ou as condições materiais onde se passa esse problema. Às vezes a gente enfrenta problemas, e que a gente não tem toda a liberdade do mundo, no sentido de, é muito fácil, você compra aqui esse computador, que custa 50 mil dólares, e os problemas estarão resolvidos. É, mas eu não tenho 50 mil dólares, então eu tenho que encontrar uma outra solução que seja a mais adequada diante do cenário, diante da realidade. E assim, toda e qualquer solução tecnológica passa por algum tipo de análise em que envolva todos esses aspectos. Algumas são mais simples, outras menos simples. Mas eu acho que é muito importante a gente ter em mente isso. Não existe o melhor. Pode existir o mais adequado em um determinado cenário, e pode existir, inclusive, o seu preferido. Muitas vezes, pode ser até que exista uma solução um pouco mais adequada, ou qualquer coisa assim, mas você tem que estar envolvido também nessa solução, nessa situação. Então, por exemplo, se você vai administrar algum servidor, se você usa uma ferramenta que você tem proficiência nela, quer dizer, você consegue extrair dela um monte de coisas, isso pode ser mais adequado para esse cenário. Ainda que exista uma outra, que tenha outras condições, outras isso, outras aquilo, mas que você, por desconhecimento, ainda não consegue extrair. Então, a gente já vê também aí um outro aspecto, que é assim, não tem, na maioria dos casos, não há uma solução definitiva, ou seja, essa é a melhor ou mais adequada solução para aquele problema sempre. Não, isso pode mudar com o tempo, condições podem mudar, o cenário está sempre em desenvolvimento e mudando, tanto na evolução das ferramentas, como na alteração dos cenários, na perspectiva de futuro e tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar em todas essas coisas. Bom, todo esse preâmbulo para a gente, de alguma forma, fazer aí algumas pesquisas. Eu sugiro você fazer uma pesquisa, eu vou começar ela aqui, quando eu achar o que eu quero achar, eu mostro para vocês a tela aí. Eu vou colocar aqui um artigo que eu já li, eu vou procurar por ele aqui, que é justamente o que faz uma comparação entre o BTRFS e o EXT4. Deixa eu ver se eu acho aqui o comparativo que eu tinha lido antes. Vamos ver se eu acho aqui, porque a gente vai encontrar um monte de coisas aí. Acho que um aspecto, por exemplo, que eu até brinquei aqui, porque o Paulo falou, o BTRFS é adotado pelo Fedora. Aí eu tirei uma onda, assim, dizendo, isso não é bom sinal. Mas é brincadeira, né? Tem a ver com aquela brincadeira que eu sempre faço sobre o Debian, que eu sempre repito para os meus alunos, olha, experimentem todas as distribuições, que é para você realmente perceber que o Debian é a melhor. Então, é claro que eu prefiro o Debian, porém, eu estaria sendo incoerente se eu falasse que o Debian é melhor depois de todo esse preâmbulo que eu fiz. Então, o Debian é meu preferido. E isso não quer dizer ser o melhor. Isso é o melhor para o meu cenário. portanto, tem vários aspectos que me fazem considerar o Debian o meu preferido. Um deles, talvez, não no princípio, porque no princípio eu não entendia muito bem disso, o aspecto do compromisso do Debian, do projeto Debian, com o seu contrato social. E esse compromisso envolve uma porção de coisas, dentre elas, a caracterização do Debian ser um sistema livre. Do compromisso, portanto, do projeto Debian com o software livre. Outro aspecto que é muito cativante para mim e que me parece mais adequado é o fato do projeto Debian ser um projeto tocado por um conjunto de voluntários, sem os interesses comerciais de uma empresa, de uma corporação. Isso, para mim, é extremamente alinhado à ideia do software livre. Por quê? Porque os interesses são desligados, são imbricados com os interesses comerciais, diferente de outras distribuições. Outro aspecto que me faz achar o Debian, que me faz ter a sensação do Debian como a minha preferência, é todo o rigor que é feito, o rigor técnico agora, mas não só técnico, existe um rigor para um pacote, um programa chegar e se tornar um pacote do Debian, existe todo um rigor para isso acontecer, um rigor com o licenciamento e, portanto, estar ou não alinhado à definição de software livre do Debian, que é a Debian Free Software Guidelines, D, F, S, G. Então, isso é muito importante, a meu ver. Outro aspecto é todo o critério para o empacotamento desse programa no Debian. Então, os critérios para um pacote chegar no Debian são rigorosos tecnicamente agora. Eles passam por ajustes e controles que são, a ver, muito melhor do que em outras distribuições. E tem um último fator, o Debian também, esse eu tenho que confessar para vocês, é a minha preferida porque é a que eu tenho maior expertise, é ela que eu domino mais do que qualquer outra. Então, com isso, eu tenho essa preferência pelo Debian, a ponto, inclusive, do curso aqui, chamar curso de Gnu, Linux com o Debian, do professor Cretiel. É claro que a maior parte das coisas que a gente vê aqui não são exclusivas do Debian. Algumas, como, por exemplo, as que eu trato sobre empacotamento, elas são exclusivas de derivados do Debian e de derivados do Debian. Por quê? Porque se a gente usa empacotamento Debian, usa APT, isso não tem uma distribuição como o Art Linux, como Fedora, Red Hat, SUSE e assim por diante. Então, eu tenho esse aspecto todo aí com o Debian. Então, enquanto isso, eu estou procurando aqui, mas ainda não achei, aqui eu tinha visto, acho que agora eu achei. Deixa eu ver se é essa aqui. que faz uma comparação, porque, assim, o que eu acho que é importante no quesito aí BTRFS e EXT4? São dois sistemas de arquivos. Na minha aula sobre sistemas de arquivos, eu uso uma analogia, não sei se você está lembrado dela, é a aula número 16, se não me engano. Deixa eu ver aqui. se é a aula 16, caso você ainda não tenha visto, exatamente, é a aula 16 e também a aula 17, em que eu faço a mão na massa, mas na aula 16, em que eu trato do quesito sistema de arquivos, explico o funcionamento e tal, eu faço uma analogia com um estacionamento, com uma área reservada para estacionamento, sugerindo que cada área reservada para estacionamento pode ter uma organização diferente, dependendo do seu uso. Então, veja só, quando a gente compara sistemas de arquivos, o que é um sistema de arquivos? Um sistema de arquivos é uma forma de organização, então, é uma inteligência organizacional, uma metodologia organizacional, cujo objetivo, o objetivo é claro. Rony, eu acho que você está com ruído aí no teu som, boa noite. Muito bem. Essa metodologia de armazenamento visa, naturalmente, poder armazenar dados e recuperá-los depois. Então, um sistema de arquivos é isso. Os dados, efetivamente, são uns e zeros, que são os nossos arquivos de dados, os nossos programas e assim por diante. E eles precisam ser armazenados num dispositivo de armazenamento, como um disco, um pendrive e coisas desse tipo. O sistema de arquivos, então, é essa parte metodológica, organizacional, de como as informações vão ficar lá. E cada sistema de arquivos tem as suas características. aqui mesmo, num GNU em funcionamento, como o meu aqui, o Debian, se a gente rodar, e outro dia, numa outra aula, eu já rodei isso, mas se a gente rodar aqui, cat, barra proc, file systems, a gente vê os sistemas de arquivos que, nesse instante, o kernel que está rodando na minha máquina é capaz de compreender. cada um desses sistemas de arquivos possui um módulo do kernel. Então, é um trecho de programa que conhece essa metodologia e que, portanto, sabe como preparar o dado para ele ser armazenado, assim como sabe o que ler e onde ler do disco para poder recuperar um dado que foi armazenado. E a gente tem, nesse momento aqui, para eu dar boot na minha máquina, eu uso não um único sistema de arquivos. Se eu olhar aqui no LSBLK, eu vejo que logo de cara aqui tem três sistemas de arquivos visíveis aqui, e eu vou então rodar um... Eu acho que tem um jeito aqui no LSBLK. A gente não está vendo o teu terminal. Opa, obrigado! Está vendo? Falha nossa, de novo, então vamos lá outra vez. Se eu rodar um... Então deixa eu rodar primeiro aquele que eu tinha rodado lá. A gente vê aqui com o CAT barra PROC File Systems, uma porção de sistemas de arquivos que estão disponíveis nesse instante, que o Kernel é capaz de entender. E se eu olhar no LSBLK, que lista os dispositivos de bloco aqui da minha máquina, por isso o LSBLK, a gente já consegue ver, eu sei aqui só de bater o olho, mas tem uma opção do LSBLK, eu acho, que mostra qual é o sistema de arquivos. Vamos olhar aqui no MAN, porque eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver, parece que tem aqui um menos menos FS. É, exatamente. Só que aqui na tela ficou meio ruim. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui o tamanho da letra. eu acho que nesse terminal aqui eu não vou conseguir fazer isso. Então eu vou fazer diferente. Eu vou rodar um, deixa eu ver, um DF menos HT, que aí fica melhor de ver aqui. Então olha só, eu tenho aqui o meu barra, o dispositivo onde eu montei o barra, que é o dispositivo barra dev e SDA4, esse tem o sistema de arquivos EXT4, que é o padrão no débil. Mas eu tenho também aqui no barra boot, barra EFI, outro sistema de arquivos que é o, que no guinulino que se é chamado de VFAT, que é o FAT, FAT32, inclusive, que está, o sistema, o dispositivo que está formatado, ou seja, no qual foi criado essa estrutura, é o barra dev e SDA1. E por que eu tenho ele aí? Porque ele é usado para que a UEFI, a minha máquina que tem UEFI no lugar de ter BIOS, e a UEFI conhece, entende, tem dentro dela um trecho de programa, dentro da UEFI, um trecho de programa que é capaz de recuperar arquivos que estão no sistema de arquivos FAT. Então, para que arquivo que precisa ser recuperado? O arquivo que precisa ser recuperado é o objetivo fundamental da UEFI, que é carregar o sistema operacional. E para carregar o sistema operacional, a UEFI precisa, por exemplo, carregar um arquivo que é o bootloader. Mas, para poder carregar esse arquivo através de uma indicação de nome de arquivo, é necessário que o UEFI conheça o sistema de arquivos. Então, eu já vejo aqui que tem um outro sistema de arquivos aqui, que é esse FAT. Eu vejo também por ali, que eu tenho um sistema de arquivos de swap. A gente não chama isso propriamente de sistema de arquivos, assim, por conta, mas é também uma forma de organizar para guardar dados, aí nesse caso, dados da memória, e fazer a tal da memória virtual e essas coisas todas, fornecendo para o sistema uma quantidade maior de memória ou de páginas de memória, como é chamado, do que efetivamente a memória física da máquina. Mas, ao mesmo tempo, eu também precisei usar, e se a gente olhar isso aqui, no barra boot, eu vou dar uma olhada no diretório barra boot, eu vou ver aqui que tem aqui um initRD, o initRD, o initRD, que é um disco virtual, um arquivo que é um disco virtual, que é o arquivo que é carregado pelo bootloader, o bootloader carrega o kernel, mas o bootloader também carrega esse disco virtual inicial, e o kernel, rodando um script, que costuma chamar init, monta esse disco virtual para desse disco virtual, retirar informações, como, por exemplo, carregar o módulo que consegue trocar informações com o HD, e se a gente olhar esse initRD, a gente vai ver que ele tem, ele é um arquivo comprimido, gzipado, como a gente diria, eu vou fazer uma cópia aqui dele, só para a gente com o nome gz, mas eu vou botar só aqui assim, meu initRD, ops, permissão negada, ah, claro, estou tentando fazer isso no diretório boot, então eu vou fazer aqui no meu home, então cd barra boot, initRD, e agora não preciso nem mudar o nome, já que está no outro diretório, está lá, então está copiado aqui, tenho aqui o initRD, e eu vou mudar o nome dele, só para facilitar a minha vida aqui, eu vou chamar ele para .gz, porque eu vou descompactar, então, opa, ganzip, ganzip, e vou passar o nome dele aqui, e aí a gente vai ter agora um outro arquivo, que é ele de novo aqui, e eu não mostrei ali o tamanho, mas ele está um pouco maior agora, se a gente olhar lá, no barra boot, initRD, a gente vai ver que o tamanho dele é de, vamos dar um H aqui, para ficar humano, o tamanho dele é 13 MB, e ele ficou com 34 MB, então ele foi compactado, agora se eu rodar o programa File, em cima dele, a gente vai ver que diabo é isso aqui, e a gente vai ver que isso aqui é um Cepio Archive, então é um outro formato de sistema de arquivos, se você olhar qualquer imagem, ISO, por exemplo, lá tem um sistema de arquivo chamado SquashFS, que também é compactado, e a imagem toda, quer dizer, o HD, entre aspas, o HD virtual inteiro de um Live CD, costuma estar em um arquivo desse formato, então a gente consegue ver aqui, para um sistema funcionar, a gente já precisou de vários sistemas de arquivos, se eu olhar aqui também, no DF, nos HT, a gente vê também que a gente tem o DEV, que cuida dos dispositivos, que é um tipo de sistema de arquivos também, que é DEV TMPFS, a gente vê que a gente tem um sistema de arquivos que está no barra RAM, que é o TMPFS, que é usado para arquivos temporários, a gente vê também aqui no barra DEV SHM, no barra RAM, barra LOCK, então a gente está indo no barra RAM, USER 1000, que é o meu usuário, a gente vê que a gente usa vários sistemas de arquivos diferentes, então perceba que não tem um melhor, senão a gente estaria usando todos eles para a mesma coisa, como as finalidades são muito distintas, eu preciso de características distintas, e é por isso que a gente tem uma infinidade de sistemas de arquivos, justamente em virtude da nossa demanda, é como se eu dissesse assim, qual é o melhor automóvel, ou qual é o melhor veículo, para ser mais genérico, qual é o melhor veículo? Não existe, o melhor veículo pode ser um patinete, dependendo do cenário, o melhor veículo pode ser uma bicicleta, pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser um caminhão, pode ser um avião, tudo depende daquilo que a gente quer, é evidente que se eu preciso levar um monte de toras, pedaços de madeira enorme, um caminhão me parece mais adequado do que uma bicicleta, agora, cada circunstância vai dizer qual é o melhor, qual é o mais adequado, então, ainda estou, eu fiquei, me empolguei aqui falando, e a pesquisa eu não achei aqui ainda, deixa eu procurar melhor aqui, compare, compare table, tabela de comparação, porque nessa tabela de comparação que eu estou tentando encontrar aqui, que eu já tinha visto antes, inclusive, se não me engano, aliás, nesta aula, vamos abrir o slide desta aula, porque eu tenho quase certeza que falei disso nessa aula, falei, Luiz, você assistiu a aula ou não? Deixa eu pegar os slides aqui, eu vou pegar os slides dessa aula. Não lembro. Não lembro, né? Olha só, hein? Então, vamos anotar aqui, peraí, deixa eu pegar o meu diário de professor aqui, para anotar uns pontos negativos para o Luiz, ainda não. Aula 16, vamos na aula 16, vamos pôr aqui uma ordem de nome, aula 16, e vamos pegar os slides dela aqui todos, né? Porque eu tenho certeza que eu falei disso nessa aula 16, mas eu não lembro qual foi. Então, já fiz aqui, vamos procurar aqui. Isso aqui é a história dos estacionamentos, né? Então, aqui, um estacionamento rotativo, tem mais ou menos esse perfil aqui, e já um estacionamento para um porto, para guardar tudo isso, ou um ferro e bolt, como disse o Blau num dia desses aí, que aí já guarda desse outro jeito aqui. Mas eu tenho aqui um link, eu tenho certeza que eu falei disso aqui, que justo está, ou está no material de apoio, ah, material de apoio, então não está aqui não. Então, vamos pesquisar lá no material de apoio. Vamos lá. Então, vamos para o meu terminal de novo, que aqui a gente pesquisa ao vivo, hein? Aqui, curso, aulas 16, deve estar, então, nesse arquivo, que é o da descrição do vídeo. Comparação de sistemas de arquivos, olha só. Então, está aqui no link, eu fiquei procurando ele aqui um tempão, né? sendo que eu já tinha ele ali, vacina o meu. Aí, essa comparação, inclusive, deixa eu achar aqui para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aí, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Essa é uma matéria que está, um artigo, né? Vou botar aqui no full screen, meu navegador, um artigo que tem na Wikipedia, que justamente faz essa comparação, né? Aqui, inclusive, assumindo que a lista é incompleta, né? Você pode ajudar adicionando novos itens ou, inclusive, adicionando fontes confiáveis. Então, a gente vê aqui nessa tabela que tem um zilhão de sistemas de arquivos, independente do sistema operacional, com informações como quem criou o sistema de arquivos, a empresa, etc., e o ano em que esse sistema de arquivos foi criado e o sistema operacional original em que ele foi usado, né? Então, essa comparação aqui eu acho que é bem interessante, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, vamos olhar aqui que abre ordem está isso aqui, FAT32, introduzido pela Microsoft no ano de 1969, tem outra aqui também, essa aqui só mostra questões mais históricas, né? Deixa eu ver se tem. Ah, não, tem aqui também. Então, essa parte aqui, inicial, essa tabela inicial, informações gerais, né? Então, mostra, as colunas são o sistema de arquivos, o criador, o ano e o sistema operacional, né? Então, é um motivo, assim, mais histórico de se ver, né? Por exemplo, esse X de FAT, que vem em substituição, também implementado pela Microsoft, em 2006, ó, o BTRFS, Paulo, que seria o nosso tema aqui, foi implementado pela Oracle, né? A partir de 2007, usando o kernel Linux para isso, que ele aqui, a meu ver, erroneamente, chama de sistema operacional, né? E aí, aqui tem algumas características, né? E as características que a gente vê aqui são o tamanho máximo do arquivo que ele pode armazenar, né? Há também a quantidade de caracteres para cada entrada, para o nome do arquivo, né? O tamanho máximo do caminho desse arquivo. Aliás, perdão, aqui é o nome do arquivo e aqui o tamanho do arquivo, né? O tamanho máximo do volume, né? E o tamanho máximo da quantidade de arquivos. Então, com isso, a gente consegue fazer várias comparações aqui também. Essas não são as comparações ainda da da performance, né? Só naquela condição. Mas é importante de ver, por exemplo, aqui um dado que eu acho que é importante, ó. Olha só. A gente vê aqui no FAT, FAT16, ó, que o tamanho máximo de um arquivo é de 4GB, né? Isso é importante de saber, ó. Máximo file size 4GB, né? Deixa eu ver se tem aqui. Aí tem aqui o EXT4, aí a gente tem aqui o tamanho máximo no 16TB, né? No EXT4. Então, se você quiser fazer um arquivo com mais de 16TB, o EXT4 parece que não dá conta aqui, né? A não ser que tenha alguma outra implementação aí que dê conta. Deixa eu ver o BT, RFS, aí nesse quesito, Já que a gente estava falando da comparação dos dois. Cadê o BT, RFS aqui? Cadê? 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 Dá um controle. É, porque que diabo de ordem é essa aqui, né? Que eles colocaram aqui, né? Aqui. 16 EXABYTE, é isso? EXABYTE com E é isso mesmo? Deve ser. 16 EXABYTE, não é? Não é? Não é? É isso aí. Então, essa é uma outra característica do BT, RFS. Aí, aqui tem, agora sim, algumas características que são características mais aprofundadas aí, tecnicamente, né? Então, o sistema de permissionamento que é implementado, POSIX, POSIX, é uma norma, né? É um padrão, um estándar, um padrão, né? Então, aqui fala-se se o sistema de arquivos tem suporte aos padrões de permissionamento POSIX. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o EXT FAT, não tem, né? O sistema POSIX de permissionamento é aquele que eu falo numa aula aqui também sobre permissão de arquivos, né? Que é aquela história de permissão de leitura, gravação e execução para o dono, permissão de leitura, gravação e execução para o grupo que é dono, permissão de gravação e execução, leitura, gravação e execução para os demais usuários. Esse é o sistema POSIX de permissionamento e a gente vê aqui que o EXT FAT não tem isso, que o FAT 12, 16, 32, não tem isso, mas o NTFS já tem, HPFS é outro, vamos ver o BT, RFS aqui, vamos lá, mais um. Aqui também tem esse sistema de POSIX de permissionamento. Se tem os timestamps da criação, de quando um arquivo foi criado, do último acesso de leitura, o horário, a data e horário, a última modificação, se tem possibilidade de ter a funcionalidade de ACLs, que é o Access Control List, e assim você vai fazendo comparações em cada um desses negócios. Aí aqui também tem comparações sobre capacidades de arquivo, então se tem possibilidade de usar hard link, simbólico link, se tem jornal em bloco, se tem só metadata on em jornal, se é case sensitive, se é case preserving, se preserva maiúsculo e minúsculo, se tem log de alteração, e assim a gente vai comparando tudo isso. Capacidade de blocos, a quantidade de blocos, se tem criptografia, se tem deduplicação, se tem check-zone, e assim vai. Está vendo que comparar dois sistemas de arquivos é bastante complexo. Se tem possibilidade, depois de criado, fazer a mudança de tamanhos, então se ele tem resize capabilities, e aqui tem todas essas comparações. Quais são as políticas do layout de alocação? Tem aqui todas as comparações. os sistemas operacionais que dão suporte para cada um desses sistemas de arquivos. Então, me parece que essa tabela aqui, por isso que eu coloquei lá no... Vou deixar de novo aqui o link na descrição. Então, vamos já preparando aqui a descrição ao vivo e a cores, da aula de Tira Dúvidas número 30, que assim a gente não esquece, isso aqui é porque o velhinho esquece de colocar os links às vezes aqui. Então, dessa vez, não vou esquecer. Já está lá. Beleza, Paulo? Eu acho que... Não sei se ficou alguma dúvida aí, mas eu falei um bocado aí sobre essas histórias, né? Então, por exemplo... Tá ótimo, Vitor. Eu que minha conexão está bom. Está um pouquinho instável. Está conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. Pode ser que seja a minha, que esteja instável e prejudicando a você ouvir, né? Não, eu sei que valeu pela explicação. Obrigado, Vitor. Então, tem... A gente poderia dizer, não é? Boa noite, Alessandro. A gente poderia dizer que o buraco é mais embaixo, né? Boa noite, Rony. Ou seja, tem uma quantidade bastante grande de informações para a gente poder estabelecer um critério de análise para dizer o que é melhor e o que é pior. Eu, sinceramente, acho que no cenário desktop, uma máquina de desktop, de uso... O Paulo, eu vou dar um... Está dando uns ruídos aí. Eu vou botar você em mudo aqui, ou você mesmo. Aí, depois, quando você quiser falar, você desmuda. Vamos lá. Mudo. Vou botar o Paulo em mudo. Isso não é calar a boca, não, viu, Paulo? Isso é só para a gente diminuir. Aliás, está até aparecendo aqui como perdido. Acho que ele teve um problema de conexão. Então, eu me perdi aqui. Esses critérios todos são bastante longos aí para serem analisados, né? E eu dizia que num desktop, a meu ver, o desktop não é um cenário em que essas modificações sejam, assim, perceptíveis com tanto significado, né? Será que vai fazer muita diferença se você, no lugar de usar EX-T4 num desktop, você usar XFS, você usar ZFS, você usar BTRFS? Olha, eu acho que não faz, não tem diferenças tão significativas a ponto de disso ser uma preocupação grande, né? Não espere trocar o sistema de arquivos e descobrir que agora sua máquina é um avião quando ela era uma carroça, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com o tipo de coisa que você deseja, né? Então, por exemplo, o BTFS tem um recurso de snapshot que não tem outros sistemas, né? E assim vai, né? Eu acho importante, Paulo, você que se propôs aí a fazer a instalação do Debian usando o BTRFS, né? Eu, sinceramente, se você me perguntasse, eu não iria recomendar. Por quê? Porque não é o default do Debian. E como você está começando no Debian, eu acho que nesse momento talvez seja mais ideal você acatar os defaults, aí vai se habituando e num outro momento você pode fazer essa alteração. Mas também não acho grave que você tenha usado o BTRFS, eu acho que vale. Então, só que assim, muita calma nessa hora no sentido de dizer ah, esse é melhor, esse é pior, ou aquelas falas típicas, não, é muito bom, eu nunca tive problemas. Sabe que a gente ouve muito por aí nos grupos, né? Então, se você for analisar alguma coisa tecnicamente, essa história de eu nunca tive problema é uma análise meio, né? Salvo se o seu cenário for exatamente igual ao meu, né? Se o seu cenário for exatamente igual ao meu, aí eu até poderia dizer, né? Mas eu prefiro dizer que ao invés de eu nunca tive problema, eu prefiro dizer não, funciona assim, funciona assim, tem essa característica, tem essa característica, né? E assim, e assim vai, né? Muito bem. Vamos lá. O que temos mais de dúvidas? O Alessandro comenta que a conectividade de internet dele hoje está instável. Temos um outro Tiago aqui, não sei se é o mesmo Tiago, mas está com um nick diferente. Luiz foi dar um passeio. Luiz colocou, o Luiz Leal colocou uma pergunta lá no nosso grupo de aulas ao vivo, que eu às vezes tenho certos receios de falar, mas como colocou a pergunta lá, eu vou falar. e a pergunta que ele colocou foi para que eu comentasse sobre as diversas formas aí de empacotamento, né? Na verdade, ele fez referência a Snap e a Flat Pack e deixa eu parar o telefone aqui que ele resolveu tocar. Então, nesse momento não dá para atender, né? Vamos lá. Alguém que não sabe que eu estou em aula nesse momento. Alguém não tão próximo assim, né? Pois não? Ah, então vamos lá. Pois não, A conexão está bem instável aqui. O que foi, Paulo? Eu não consegui te ouvir. A conexão está bem instável aqui hoje. Ah, tudo bem. Bom, infelizmente, a gente não tem como resolver isso, né? Pode ser que seja a minha também. A gente, é claro, peço desculpas, mas, enfim, está gravado, né? Está sendo gravado, né? E vai ser disponibilizado e aí a coisa fica melhor aí quando for assistir, né? Enfim. Então, vamos lá. O Luiz, então, pediu para eu falar sobre essas três coisas aí, né? Flat Pack, Snap e App Image, né? Então, eu acho que é importante a gente dar uma olhada, eu vou aqui para o terminal, para a gente ver e entender um pouco isso melhor, né? E poder fazer, de novo, da mesma forma que eu falei para o Paulo, fazer uma análise aí sobre as características de cada uma dessas coisas, os eventuais pontos positivos ou negativos que cada uma delas pode ter, né? Então, o sistema de empacotamento que é usado no Debian é o Debian, né? Então, o que é o Debian? O Debian é um tipo de arquivo que é no formato AR, né? é um formato de compactação e tal e coisa, mas o que eu acho que é importante de falar do 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 APT é o jeitão em que as coisas são são feitas, né? É claro que tem um monte de características e assim RPM também tem características muito próximas, ligeiramente diferentes, né? Mas muito próximas, também é muito próximo o... Ih, como é que é o nome do pacote no Pac-Man, né? Que é usado no Art Linux e nos seus derivados, né? Não estou lembrado aqui o nome do pacote no Pac-Man, mas eu poderia colocar essa turma mais ou menos na mesma categoria, né? Que categoria é essa? Eu também tenho uma aula aqui que eu falo sobre pacotes eu vou eu vou pra ficar mais fácil aqui de eu eu falar eu vou vir aqui e vou colocar os slides dela aqui também primeiro descobri qual é a aula pra não lembrar a aula de pacotes eu sei que é a aula 15 porque eu sei que já tem umas ilustrações lá, né? E aí vão facilitar a minha fala, né? Então vamos pegar aqui os slides da aula 15 que é sobre pacotes Só pra adicionar um pouquinho de informação aí Pois não No Pac-Man ele usa tar.zstandard ele não tem um .pacman ou alguma coisa como .deb ele usa zstandard e um tar pra empacotar Boa noite a todos Boa noite Obrigado Eu sou o Tiago que não é o não Tiago então eu botei atual Tiago pra fazer essa trocadilha aí Boa noite Boa noite Tiago Obrigado aí pela tua colaboração e presença né? Então vamos lá Então o sistema mas o que a gente pode ver Tiago com relação a essas coisas dos pacotes não é só o formato do arquivo resultante do pacote que no caso do Debian é o AR no caso do ArtLinux o TAR o TAR o TAR o TAR TAR o que que você falou aí? TAR ZX né? Não é é ZStandard é ZST o nome do sistema de compactação Entendi Muito bem o que que eu acho que é importante de falar no pacote não é apenas a diferença não é essa mas o tipo de informação que contém no pacote e como é feito quais são os critérios de empacotamento de software que cada um deles de novo tal e qual sistema de arquivos tem suas características né? e que podem ser mais ou menos adequados numa ou noutra condição e que fizeram com que algumas distribuições né? uma das características assim bem distintivas de distribuição é justamente em qual sistema de empacotamento que aquela distribuição usa preferencialmente né? então eu acho que é importante para isso a gente entender um pouquinho sobre o que é empacotamento né? quando a gente fala pacote e isso pode às vezes ter conceitos diferentes mas nesse nesse quesito aqui que a gente está falando de pacotes de software né? porque nos primórdios digamos assim no início dos sistemas operacionais de NU no início do uso de softwares livres a forma usual de se trabalhar com programas né? qual era? eu vou mostrar um pouquinho aqui qual era essa forma? a forma era baixar um arquivo com o código fonte do programa então eu vou deixar eu fechar o negócio aqui já está fechado para eu abrir outro aqui vamos lá para mostrar para vocês aqui se eu acertar a senha né? pronto eu tenho aqui o meu sistema de jaula né? minha jaula de empacotamento então eu posso mostrar um pouco melhor isso aqui então se eu olhar aqui nessa minha jaula de empacotamento eu vou mostrar aqui por exemplo um programa deixa eu ver qual o programa que eu vou mostrar aqui vamos mostrar aqui DHCPCD então como é que funcionava nos primórdios a história dos programas o upstream ou seja essa é a forma com que as distribuições via de regra chamam os desenvolvedores de um programa né? então o DHCPCD é um programa e esse programa numa distribuição é empacotado então a finalidade de ter um pacote é de trazer para uma distribuição uma versão daquele programa com as características com o jeitão daquela distribuição né? diferente do que eu ia descrevendo que eram os primórdios então como é que é nos primórdios? nos primórdios instalar um um programa correspondia a baixar o código fonte ou seja fazer o download do código fonte desse programa né? e aqui eu estou justamente na estrutura de diretórios de ter baixado o código fonte baixar o código fonte normalmente os desenvolvedores do software fornecem uma versão também empacotada mas apenas empacotado no sentido de ser um arquivo que põe tudo junta tudo num arquivo só né? e muitas vezes compacta também então a ideia desse cara aqui esse é o arquivo que para o DHCP poder ser instalado numa máquina por exemplo da forma dos primórdios a partir do código fonte eu teria de baixar né? e aqui eu expandi esse arquivo abri né? então na linguagem mais popular é um arquivo equivalente a um zip e aqui eu unzipei né? então é um pacote que às vezes é compactado às vezes não e eu desempacotei né? eu abri o conteúdo eu separei o conteúdo e a gente tem aqui os fontes e nessa estrutura de diretório tem uma porção de coisas né? dentre elas muito importante a meu ver um arquivo com a licença daquele programa aqui nesse caso uma licença BSD de duas cláusulas me parece aqui né? então tem a licença do programa tem aqui uma coisa muito importante que é um readme que também é muito comum ter em código fonte de programas readme leia né? ou seja que dá orientações instruções muitas vezes as instruções de como preparar esse programa para funcionar ao que a gente chama em casos de programas que são feitos em linguagens com essa linguagem de programação com essa característica que é compilar né? ou mais genericamente se a gente está falando de um pacote construir o pacote ou fazer o build né? então aqui tem no readme explicações sobre isso links e tal configurações enfim informações sobre o pacote sobre o programa perdão e aí aqui a gente tem normalmente é muito comum ter isso às vezes nem é exatamente essa mesma estrutura de arquivos mas tem aqui um diretório chamado src abreviação de source né? do código fonte então eu consigo ver aqui o código fonte por exemplo aqui no DH no DHCP CD ele é o DHCP CD é um programa cliente do protocolo DHCP né? então se eu olhar aqui por exemplo DHCP vamos olhar o DHCP CD ponto C talvez seja o programa principal aqui ó então tem aqui no código fonte do programa então tem normalmente quando o negócio está bem feitinho arrumadinho cada um dos arquivos de código tem também qual é a licença né? qual é o copyright ou seja quem fez aqui nesse caso foi Roy Marples né? e aí tem aqui a licença quais são as características e o código fonte nesse caso aqui em linguagem C né? então a gente vai vendo aqui o código fonte ó tá aqui o código fonte do programa então nos primórdios o que que se costumava fazer para compilar um programa o que se costumava fazer para compilar um programa era rodar um script deixa eu ver se esse script tá aqui ah tá aqui normalmente o que se fazia era rodar um script que se chama configure né? vamos dar uma olhada nesse configure o script configure é um script que procura ver se naquela máquina em que eu quero compilar esse programa eu tenho todos os recursos necessários para fazer a compilação então normalmente numa compilação se roda ponto barra configure o ponto barra aí é para dizer olha aqui barra o arquivo configure caminho relativo do arquivo então eu estou colocando esse script em funcionamento e esse script faz essa checagem né? checagem para saber se eu tenho um compilador se eu tenho os recursos e cada programa às vezes exige recursos diferentes né? ambientes diferentes que também é chamado de toolchain né? corrente de ferramentas né? para que ele possa ser compilado então o ponto barra configure faz essas checagens todas é muito comum quando a gente vai fazer a compilação de um programa justamente porque especialmente no 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 universo do software livre mas não exclusivamente no software livre é muito comum que um programa faça uso de uma porção de bibliotecas ou seja de um conjunto de funções né? e é muito comum que para fazer a compilação de um programa a gente precise de algumas dessas bibliotecas específicas de compilação que no Debian são pacotes cujo nome tem lá traço dev né? então o ponto barra configura e verifica tudo isso se eu tenho compilador se o compilador está adequado se esse programa pode ser ou não compilado foi preparado para ser compilado em uma determinada arquitetura de hardware que eu estou utilizando faz todas essas checagens e muitas vezes além de fazer as checagens cria um outro arquivo também muito especial que é o arquivo chamado makefile esse arquivo que também é um script ele vai proporcionar regras e passar instruções para o compilador compilar efetivamente o programa então a ordem típica de se fazer a compilação lá nos modos antigos seria rodar eu vou eu vou fazer aqui eu vou fazer um arquivo de texto aqui compilando né? compilando então a forma padrão seria rodar um ponto barra configura que vai fazer essas checagens e eventualmente criar o makefile e a outra seria make make para fazer a compilação make install para fazer a instalação copiar aquilo que foi compilado para os locais devidos daquela distribuição então esse é um resumo assim né? bem resumido do que seria a compilação de um programa né? para ser utilizado então nos primórdios era assim que se fazia então alguém que administrasse uma máquina baixa o código fonte compila e prepara para ele funcionar aliás não é a única forma mas é talvez a forma ouso dizer predileta da maioria dos usuários da distribuição slackware por exemplo é fazer desse jeito compilando para cada pacote que vai ser cada programa que vai ser utilizado a distribuição Gentoo por exemplo tem toda uma estrutura elaborada e preparada para fazer a compilação do pacote né? a distribuição Gentoo opta por uma circunstância que é justamente essa né? então a ferramenta que lá no Gentoo chama Emerge né? acho que é esse o nome Emerge é como se fosse um APT como se fosse um YAST como se fosse um Pac-Man só que no lugar de instalar pacotes nas suas versões já pré-compiladas o Emerge que é uma mistura de APT com Portes segundo o seu desenvolvedor Portes é uma ferramenta de pacotes dos sistemas BSD né? então o Emerge ele baixa o fonte do programa e faz a compilação para cada pacote que a gente vai instalar salvo alguns que muito grandes que demorariam muito tempo para compilar que eventualmente tem também uma versão já pré-compilada né? então qual é a ideia dos primórdios? a ideia dos primórdios é você fazer na sua máquina isso tem vantagens? tem tem vantagens porque eu posso controlar como essa compilação é feita preparando indicando para o compilador características específicas do processador onde eu pretendo rodar esse programa diferente de numa distribuição como Debian como outras tantas em que a compilação que é feita pelos robôs procura atender a maioria né? a maioria dos processadores disponíveis então por exemplo a minha máquina aqui é uma máquina x86-64 né? é um se eu olhar aqui ls-cpu eu vou ver aqui que a minha máquina é uma máquina Intel Core papapá no i7 de segunda geração aqui e tal x86-64 é a arquitetura mas mesmo em diversos processadores x86-64 existem algumas peculiaridades dos processadores que também são conhecidas como flags né? que são funcionalidades que um processador tem ou não né? o pacote que é pré-compilado numa distribuição como o Debian é pré-compilado com características para atender essas flags atender essas características que sejam as mais comuns dos processadores x86-64 mas eventualmente pode ser que no meu processador tenha uma dessas funcionalidades e características que não tem em outros então eu quando uso uma versão pré-compilada né? para atender a maioria eu perco a possibilidade de usar essas características portanto quando eu compilar o programa na minha própria máquina passando né? porque não basta compilar também né? simplesmente rodar ponto barra configure make make install sem fazer nenhuma alteração é muito obrigado eu não estou tendo ganho nenhum só perdendo tempo e correndo risco de fazer bobagem né? então para compilar alguma coisa só vejo sentido se você preparar esse espaço de compilação se você realmente for fazer uso benéfico for tirar proveito de você próprio compilar o programa isso se dá através por exemplo dessas dessas flags né? então essa é a forma digamos antiga é meio esquisito falar isso mas era só dessa forma que se usava antigamente né? isso não quer dizer que não se possa usar hoje né? então antigamente lá nos primórdios do sistema GNU essa era a forma típica de se colocar um programa para funcionar numa distribuição GNU com o kernel Linux né? e também isso acontece nos FreeBSDs nos OpenBSDs nos NetBSDs e por aí a forma então essa era a forma a ideia da distribuição é justamente a possibilidade de pessoas com menos expertise técnico poder fazer também instalação de pacotes uma das características é essa instalação de programas então o que que é um pacote sob o ponto de vista da distribuição um pacote e aqui no Debian por exemplo eu vou mostrar aqui no Debian obviamente né? então vamos lá aqui dentro daquele mesmo diretório onde eu estava no Debian tem um diretório chamado Debian e isso não é do Upstream ou seja isso não foi feito pelo programador ou programadoras deste programa mas sim pelos empacotadores empacotadoras do projeto Debian e aí o que é que tem aqui? o que tem aqui é uma porção de informações que vão entrar no pacote do Debian mas tudo que está dentro desse diretório chamado Debian é na verdade o que a gente poderia chamar de receita de bolo para que este programa possa ser compilado e empacotado do jeitão que o Debian trabalha então a gente chamaria isso de uma receita de bolo uma receitinha e o que a gente tem aqui no caso do Debian uma porção de informações como por exemplo um arquivo chamado control nesse arquivo chamado control tem lá o nome do pacote fonte ou seja o nome original quem é em que seção isso entra características típicas do Debian qual a prioridade qual as dependências quem é o mantenedor aqui no caso eu não sou o mantenedor desse pacote no Debian mas como eu empacoto ele para mim mesmo aqui para mim mesmo sou eu que sou o mantenedor os padrões de versionamento qual é a página do desenvolvedor onde estão os pacotes fontes como é o nome do pacote porque nem sempre o pacote fonte tem o mesmo nome do pacote às vezes um único pacote fonte produz vários outros pacotes binários para que arquiteturas de hardware esse pacote funciona do que ele depende de que outras coisas ele depende por quê porque na estrutura de um software livre não se inventa a roda então aquelas tais bibliotecas que eu falei existem tantos bibliotecas que são utilizadas no momento da compilação como bibliotecas que são utilizadas no momento de se usar o programa tem também aqui uma descrição ainda aqui dentro do diretório do Debian tem um arquivo chamado rules que é uma espécie de makefile ou é um makefile que vai modificar e fazer algumas informações para passar para o compilador como por exemplo uma variável que é muito utilizada que é essa aqui debbuildmanyoptions que passa um parâmetro chamado hardeningall por quê? porque as ferramentas de construção do Debian também chamadas de DH helpers são ferramentas que auxiliam nesse processo de fazer a compilação e o empacotamento passam para o compilador algumas flags de compilação para tornar o código hardening endurecido ou seja menos suscetível a falhas de segurança e tudo mais que às vezes muitas vezes inclusive em outras distribuições essas flags não são aplicadas e portanto você pode usar o mesmo programa na mesma versão em distribuições diferentes mas o binário que você está rodando é distinto e que portanto tem também características distintas então esse trabalho de fazer o empacotamento é um trabalho técnico específico cuidadoso e tudo mais que cada distribuição faz do seu modo eu estou aqui apresentando os meandros mais ou menos muito rapidamente de como é feito no Debian mas o importante é de saber que o mantenedor de um pacote do Debian faz justamente essa etapa que trabalha aqui nesse diretório criando a estrutura para que aquele programa possa fazer parte no caso do projeto Debian assim no ArtLinux também tem uma forma de criar essa receitinha de bolo que é diferente que tem características diferentes mas é comum o fato de ter uma receitinha de bolo assim também os Fedora Red Hat etc tem a sua forma de fazer o empacotamento RPM etc de fazer com que o pacote fique pronto para que para possibilitar que uma pessoa sem o tempo sem o expertise de fazer esse processo de compilação e construção possa usando a ferramenta de manipulação de pacotes como por exemplo Pac-Man Pac-Man menos S nome do pacote já que eu andei mexendo aqui e tem dois laboratórios aqui o 15 e o 16 em que eu chamei de de paraboleando porque eu estou fazendo aí uma série de laboratórios junto com meu amigo Simplex que manja a beça de ArtLinux usando o Parábola que é uma distribuição aprovada endossada pela Free Software Foundation e que é baseada no ArtLinux então lá a forma de instalar um pacote é essa se for num Debian poderia ser apt install e o nome do pacote então cada pacote tem o seu jeitão esses pacotes todos que tem essa essa formulação que eu vou resumir agora código fonte receita de bolo produz um binário então essa é a ideia e aí o que a distribuição distribui fundamentalmente é essa estrutura toda mas quando você pega o CD de instalação de uma distribuição como o Debian o Gentoo é diferente porque o Gentoo faz a compilação em tempo de instalação mas em outras distribuições a mais comuns as distribuições distribuem a versão binária desse pacote que no caso do Debian é compilado pelos robôs do Debian então o mantenedor do Debian cria essa receita envia lá para o projeto Debian e os computadores do Debian é que fazem a construção do pacote compilando e empacotando no caso do Debian para as diversas arquiteturas que tem suporte do projeto Debian a distribuição ArtLinux por exemplo não tem suporte a uma porção de arquiteturas mas tem lá também uma infraestrutura para fazer a construção para facilitar a vida de um administrador e usuário que não quer trabalhar desta forma e portanto usar o pacote na sua versão binária mas o que uma distribuição faz no final das contas dentre tantas coisas o que uma distribuição faz é preparar toda essa estrutura e é uma estrutura bastante complexa porque a ideia é aproveitar recursos então uma determinada biblioteca pode ser usada por mais de um pacote se eu olhar aqui na minha máquina ou vou olhar aqui mesmo na jaula se eu olhar aqui na jaula dpkg-l pipe-grap-dev eu vou ver que eu tenho uma porção de pacotes traço-dev aqui traço-dev 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 vou até pesquisar pelo traço-dev aqui traço-dev para vocês verem que eu tenho aqui que é a jaula está cheio de pacote grep pipe-grap terminando com dev vamos por aqui oxe ah porque não é terminando é só o nome do pacote então vamos fazer dev mesmo vamos fazer um pipe-less aqui para ficar mais fácil de ver olha só tenho vários pacotes de map dev dev por quê porque como eu construo pacotes aqui eu preciso de vários desses pacotes de desenvolvimento esse traço dev e desenvolvimento então tem uma porção de bibliotecas mas se eu olhar aqui mesmo na minha instalação eu vou olhar também agora por lib pipe-grap lib eu vou ver que eu tenho uma porção de pacotes que são bibliotecas pacotes cujo nome começa com lib são todas bibliotecas ou seja pacotes que contém apenas esse conjunto de funções e esse conjunto de funções é usado por vários programas né então o que uma distribuição faz é preparar toda essa organização toda essa estrutura para poder aproveitar de não refazer trabalhos né então existe o mantenedor de um pacote de uma biblioteca né e vários programas que usam aquela biblioteca de modo que quando se corrige um bug naquela biblioteca uma falha de segurança começa naquela biblioteca e a distribuição atualiza o pacote que tem essa biblioteca todos os programas da distribuição se beneficiam né são automaticamente corrigidos por quê porque o programa vai usar a biblioteca e a biblioteca tinha uma falha e a biblioteca foi corrigida então todos os programas aproveitam dessa correção assim como também numa distribuição quando você instala aqui um pacote X né e se você estiver falando de uma distribuição débia brutinha arrumadinha né sem alienígenas sem coisa de fora isso garante que esse pacote vai ser instalado sem produzir incompatibilidades né sem produzir condições impossíveis de se lidar como por exemplo bibliotecas de diversões diferentes e coisa e tal que não seriam não dariam essa compatibilidade né então a distribuição organiza isso para que você tenha no caso do Debian aqui no meu Debian Seed se eu apertar Tab e apertar Tab de novo vamos filho tá pensando Tab Tab ué por que que não tá aí a gente vê aqui a quantidade quero ver aqui a quantidade APT install Tab ah não sei o que que tá acontecendo pra ver a quantidade de pacotes que tem disponíveis aqui no no Debian que eu não sei porque que não tá rolando mas o que é deixa pra lá mas é em torno de 60 60 mil pacotes diferentes né então uma quantidade enorme cada um desses pacotes tem lá o código fonte tem lá a receitinha né então uma distribuição estabelece critérios e aí você quando vai escolher uma distribuição a nover é importante você conhecer que critérios são esses ou seja que programas entram numa distribuição quais são os critérios para que um programa possa entrar numa distribuição então esse é um papel a nover muito importante para a utilização dos sistemas operacionais GNU com o kernel Linux né e também para o software livre essa estrutura organizacional que uma distribuição proporciona a distribuição ela faz um meio campo entre aqueles que desenvolvem determinados programas e efetivamente os usuários então tem esse meio de campo um grupo de pessoas atrelados a uma empresa ou não que faz todo esse trabalho de integração de tudo aquilo que a gente tem instalado então quando eu instalo por exemplo um pacote de tema né os programas todos podem se aproveitar desse pacote de tema e eu posso mudar o jeitão a cara o visual de um programa usando aquele tema porque eu instalei aquele tema então há essa integração muito bacana isso né além disso se a gente instala daquela forma que eu chamei da única forma possível nos antigamentos que é a partir dos fontes né eu que fiz a instalação é que tenho que ficar cuidando se sair uma versão nova daquele programa se foi feito um patch de correção de bug se foi feito um patch de correção de segurança eu é que tenho que cuidar disso quando a gente usa uma distribuição basta que você use aí a sua ferramenta de administração de pacotes aqui no Debel o APT né para atualizar a lista de pacotes e enfim poder atualizar o sistema ou seja implementando essas correções de bugs correções de problemas de segurança ou novas versões daquele programa e tudo mais então a distribuição faz esse papel que a meu ver é importantíssimo para todo o ecossistema do software livre né muito bem tudo isso para falar desse estilo e da finalidade principais de uma distribuição tudo isso como preâmbulo para falar de outras formas de empacotamento como flatpack eu vou colocar na ordem do que eu acho pior para o menos pior né então snap flatpack e app image então o que que acontece quais são as características dessas formas de empacotamento né snap é uma forma de empacotamento que diferente aqui da que eu apresentei é uma ideia de se ter uma loja de aplicativos que é separada da distribuição no caso do snap é controlada pela empresa canônica né digamos que é muito parecido com o que você eventualmente tem aí no celular né então no celular se for android por exemplo você pode ter uma lojinha a lojinha comum que as pessoas costumam ter em alguns celulares é duro não ter inclusive é a lojinha do google então lá tem os pacotes que estão disponíveis para o android então a ideia da lojinha né é essa ideia no caso do snap ele usa essa característica de ter essa lojinha né centralizado na canônica o que pra mim então já é uma condição a qual eu não estou em absoluto disposto a encarar né então essa é a forma que o snap funciona uma lojinha única que pra mim é terrível né muito bem o que que tem ainda no snap diferente de ter essa questão toda integrada a ideia e isso vale para os três tá mas a ideia com algumas diferenças mas vale para os três a ideia ao invés de ter tudo separado a ideia do snap é ter mais ou menos tudo mais próximo do snap do flat pack do app image nem se fala ter tudo mais próximo então é a ideia do snap é você ter um pacote que seja produzido de uma forma a funcionar em várias distribuições diferentes a ter um programa a que precisa de uma determinada biblioteca funcionar junto com um programa b que também precisa dessa biblioteca mas numa versão diferente a ideia de você ter um programa A numa versão e o programa A numa outra versão simultâneas isso é bacana? eu acho que até pode ser que seja bacana se você tem essa necessidade pode ser uma possibilidade que precisa ser naturalmente analisada mas a característica dos pacotes snap que a gente pode ressaltar é claro que a gente está fazendo aqui uma passada de olhos mostrando as características talvez mais notáveis de cada uma dessas coisas mas a ideia então é isso é poder ter um pacote diferenciado nesse sentido de que as coisas são mais conjuntas portanto é muito comum da gente ver o mesmo programa quando ele é empacotado deb ele tem um determinado tamanho em megabytes e se ele for em snap você vai ver que ele é muito maior porque ele traz um monte de coisas embutido ali dentro é muito parecido também com a forma das lojas do macOS então os pacotes de software do macOS tem características também muito semelhantes a essa o fato de ter uma única loja que é a loja da Apple ser centralizado na loja da Apple e de ter essa estrutura para poder funcionar em vários dispositivos diferentes e tudo mais o flat pack também tem essa característica de juntar meio que tudo e poder ter versões diferentes e tal tem um negócio lá chamado run time e tudo mais o flat pack alguém está vazando um ruído mais ou menos a mulher ligando e coligando legal foi o Alessandro que esqueceu o microfone ligado aqui então olha só o flat pack tem algumas características semelhantes a do snap com essa ideia de ter versões diferentes do mesmo programa rodando junto versões completas do programa quer dizer não tem a ideia também não é o fundamental a ideia de ter tudo separado as coisas estão mais juntas também tem uma ideia de ter algumas bibliotecas separadas e eles chamam isso de run time o flat pack não tem uma única uma única lojinha mas também tem esse esse aspecto de ter programas maiores e tudo mais e também tem essa questão que eu falei que uma distribuição normal comum digamos assim como tinham as distribuições usando os pacotes parecidos com APT RPM e tudo mais que é a questão de se eu tenho o programa A e ele usa uma biblioteca X essa biblioteca X fundamentalmente é embutida no programa A então eventualmente quando se corrige um problema na biblioteca X só o programa A usa a biblioteca X porque se eu tiver um flat pack do programa B que também usa a biblioteca X isso está separado então os dois precisam ser corrigidos de problema de segurança de problema de bug de funcionamento e coisa desse tipo então se por um lado tem um benefício por outro tem um malefício o app image é mais centralizado ainda essa história sob o ponto de vista de o app image normalmente quem fornece é o próprio desenvolvedor do programa e o app image eu tenho um programa em app image aqui só um eu até acho que já mostrei num dia desses aí numa aula que é o stream IO que é um software de visualização de mídias e tudo mais a ideia do app image é que todo o programa todas as bibliotecas todos os ícones todos tudo do programa esteja num único artigo então a coisa é bem conjunto é como se fosse muito parecido a um conceito que era muito usado antes de um programa chamado portável quer dizer como é que eu faço para instalar esse programa numa outra máquina é só pegar esse arquivo e levar para outra máquina e aí eu rodo o programa que tem tudo já se eu olhar esse sujeito aqui pelo tamanho vamos olhar aqui stream esse cara tem 127 mega então é um programa de visualização que tem 127 mega está tudo aí o ícone está aí as imagens estão aí o menu está aí está tudo aí bibliotecas está aí o binário está aí está tudo aí então essa é a ideia como é que eu levo isso para uma outra máquina eu pego esse arquivo e copio para uma outra máquina ponto final outra característica que tem no app image por exemplo e que também tem no flatpack no snap é a possibilidade de um usuário regular poder fazer a instalação de programas diferente de RPM APT essas coisas todas que tem pacman etc que quem faz a instalação do programa é o usuário que administra o sistema porque aqui aquele programa vai estar disponível para todos os usuários do sistema agora o que a gente tem de característica que a gente pode considerar positiva por exemplo se eu quisesse usar uma versão diferente do programa streaming em app image eu baixava o arquivo da versão diferente e aí eu tenho os dois eu rodo um e rodo o outro então eu consigo rodar duas versões diferentes do programa então essas são as características e eu estou falando aqui de uma forma bem digamos assim tentando não puxar a sardinha para o lado das minhas preferências mas contando um pouco de como cada uma dessas coisas funcionam até mostrando aspectos que eu considero também positivos mas aí agora então vamos lá tem aspectos que eu considero bastante negativos em todas essas formas de empacotamento que de certa forma elas têm em comum a descaracterização da distribuição porque deixa eu até mudar um pouco aqui a cena porque o que que o que que acontece o que acontece é que essas formas de distribuição elas tiram o meio do caminho então se os sistemas digamos que tradicionais de empacotamento tem o desenvolvedor do programa e o usuário numa ponta no meio da distribuição o que que flatpack snap e app image tem de diferente é que ele estabelece uma relação direta entre desenvolvedor e usuário então você vai no site do desenvolvedor do programa e baixa lá um arquivão por exemplo o app image e põe para rodar na sua máquina ou seja não teve esse essa curadoria digamos assim da distribuição que analisa as características daquele programa se elas estão de acordo ou não estão de acordo com as políticas daquela distribuição e portanto ao saber disso quando eu faço o app install um pacote o fato daquele pacote estar no Debian tem um significado enorme porque aquele pacote passou eu sei que aquele pacote se está no Debian passou por todo um crivo tanto de qualidade como de política de empacotamento como de compromissos com o software livre se eu baixo simplesmente um arquivo app image não tenho esse critério é o critério apenas do desenvolvedor tem outras características também quando eu faço o app install em um pacote eu tenho certeza de que esse pacote que eu estou baixando foi assinado pelos robôs do Debian porque eu estou baixando de um repositório oficial do Debian portanto eu sei que ninguém no meio do caminho modificou esse pacote eu sei também que esse pacote essa receita de bolo que produziu o pacote foi assinada por um mantenedor um Debian maintainer ou um Debian developer um desenvolvedor do Debian que assinou aquela receita de bolo portanto alguém que fez aquilo aquilo foi feito e foi assinado por alguém que faz parte do projeto Debian isso para mim tem muito significado se eu baixo um app image eu não tenho essa estrutura toda de confiança que tem numa distribuição então cada um deles tem as suas características o snap por exemplo o fato de ter uma loja centralizada a meu ver é muito negativo é uma forma inclusive de destruir a liberdade do desenvolvedor o desenvolvedor de software mesmo ele sendo um software livre a gente vê isso acontecendo muito no Android então uma empresa ou uma pessoa que desenvolva para poder distribuir o seu programa por exemplo se for para o Android na prática esse programa tem que estar na loja do Google porque se ele não tiver na loja do Google a abrangência de pessoas que vão conseguir encontrar esse programa é muito menor mas o que acontece com a loja centralizada a loja centralizada passa a ter um poder muito grande sobre o desenvolvedor então na loja do Google por exemplo não entra qualquer programa o programa tem que passar por critérios de interesse comerciais do Google por exemplo licenciamento então o licenciamento é assim não é qualquer licença que o Google aceita normalmente não aceita licenças por exemplo GPL licenças que tem copyleft então o desenvolvedor às vezes que desenvolve um programa licenciado pela licença copyleft tem que fazer um duplo licenciamento um outro licenciamento para poder disponibilizar lá na loja naquela loja e assim outros tantos critérios então a loja acaba adquirindo um poder muito grande e isso é ruim a meu ver outro aspecto importante é que quem faz a construção do pacote numa lojinha é a lojinha não é o desenvolvedor é a lojinha então é complicado isso porque isso também pode passar por processos de telemetria então a lojinha pode oferecer um programa que é um software livre mas na hora que ele foi compilado foi colocado nele características de telemetria que vão rastrear o usuário que usa enfim vão restringir as liberdades deste usuário então eu não curto essa forma de empacotamento por todas essas características o app image que eu falo que é a única que eu posso aceitar para questões extraordinárias então eu preciso ali pontualmente de um software numa x versão para fazer um teste ou para resolver um problema pontual aí a meu ver eventualmente eu vou analisar de alguma forma sabendo que eu vou estar correndo um risco muito grande porque eu sei que não tem uma distribuição observando o conteúdo daquele pacote então pode ser que tenha alguma coisa maliciosa ali eu não vou ter condição via de regra de baixar mesmo sendo um software livre de baixar o código fonte analisar e eu próprio construir aquele pacote para poder utilizar então a gente tem que pensar o que é mais adequado para a gente ou não mas eu vejo muita gente aí apregoando falando muito dessas coisas porque essas coisas todas flatpack snap app image elas seduzem muitas vezes as pessoas porque elas dão um nível de uma certa comodidade e às vezes essa comodidade vai ter implicações muito sérias um cafezinho aqui por exemplo no quesito da garantia das liberdades dos usuários a gente vê assim o sistema Android originalmente o sistema Android é um um sistema livre mas tem uma porção de coisas que não são livres então é um sistema que é desenvolvido que tem o código fonte distribuído e tudo mais mas são acoplados a ele uma porção de coisas que não tem mas a galera que usa acaba por usar uma infinidade de programas não livres e a facilidade dessa lojinha de eu clico aqui eu clico ali embaixo também nas lojinhas não é muito claro o que é o que não é livre então eu acho que o movimento do software livre e a liberdade do usuário por conseguinte fica muito comprometida com esse tipo de formato então ao invés de eu confiar num grupo de pessoas eu tenho que confiar num grupo muito menor de pessoas ou às vezes numa única pessoa que é o desenvolvedor então eu não curto isso não é muito mais difícil porque cada versão do programa precisa ser analisada quando a gente está falando de um pacote como os pacotes do Debian vou voltar lá para o terminal a gente tem a possibilidade de olhar tudo que foi mudado então a gente tem aqui por exemplo se eu rodar aqui deixa eu rodar a forma original que seria essa apt change log e eu vou pegar aqui um pacote como por exemplo o bash a gente tem aqui tudo o que aconteceu no pacote dentro do Debian versão por versão quem empacotou quando empacotou o que que fez o que que modificou então isso é muito interessante a meu ver quando a gente eu vou de novo virar toda a poderosa rutinha aqui e vou de novo vamos ver se não vai crachar já aconteceu de crachar em outros momentos se eu olhar de novo lá aquele pacote que eu estava falando PKG DH PKG DHCPCD a gente consegue ver aqui é fácil de ver tudo que mudou de uma versão para outra então eu consigo ver seja eu mantenedor ou não do pacote eu tenho abaixado fonte é muito fácil de ver tudo que mudou de uma versão para outra então se eu olhar assim vamos ver aqui se eu olhar aqui assim por exemplo eu não sei se aqui já está construído vai comparar binário também que não é muito legal mas se eu olhar esse daqui uma versão para outra para outra versão é bem fácil da gente ver tudo o que mudou a alteração de o que eu escrevi errado aqui doblei o i ao invés de dobrar o f consigo ver um dif uma diferença de tudo que está acontecendo entre um e outro ou seja tem um controle que a minha ver é muito mais rigoroso então eu repudio bem da verdade eu até tinha falado é que hoje eu estou super zen mas eu tinha falado para o Luiz antes de começar a aula que eu talvez nem fosse falar desse assunto porque esse assunto costumava me deixar com uma certa raiva mas como eu estou super zen então está de boa falar isso então o que eu acho é que essas formas de empacotamento elas atentam com a liberdade do software atentam com a 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 de distribuição e essa ideia de desenvolvimento colaborativo para mim essa coisa é muito fica muito individualista né dá um poder muito grande para os detentores dessas é lojinhas né e portanto não é o que eu gosto além de aspectos técnicos que eu também desgosto dessas dessas ferramentas Então, eu repudio esse glamouroso, isso é maravilhoso, inclusive tem distribuição que pretende usar só isso. Eu acho incrível, por exemplo, outro dia fui fazer um laboratório em um cliente para fazer uns testes de uma ferramenta e a gente precisou instalar o Ubuntu. O Ubuntu Server já vem lotado desses softwares empacotados desta forma, com o Snap e tudo. Então, é uma coisa que a médio e longo prazo tende a crachar, a dar problema. E é assim, a minha percepção sobre isso é observar. Esse formato de empacotamento, esse jeitão de fazer as coisas, é justamente o que acontece com a Microsoft, é justamente o que acontece com a Apple, é justamente o que acontece no Android com o Google. Então, é esse ecossistema, o jeitão do ecossistema, que é usado pela Microsoft, que é usado pela Apple, que é usado pelo Google, que, a meu ver, são contraditórios em absoluto ao software livre. Então, eu acho que essa pretensa facilidade de poder ter um pacote ali, e tal, tal, tal. Se você não perceber isso, os momentos em que isso é adequado ou não, e usar com bastante cuidado e parcimônia, eu vejo aí nos grupos dos quais eu tento dar alguma ajuda e participar e tal coisa, assim, ah, eu instalo isso, aquilo, fica aquela coisa muito parecida com o ecossistema Microsoft. Então, o sujeito vai lá, baixa um executável e instala. Então, o sujeito vai ali e baixa um executável e sai executando. E isso eu acho que compromete, vai ser muito fácil de começar a aparecer aí vírus e malwares e essa coisa toda, porque tem gente que não presta no mundo. Em todos os cantos isso é possível. E essa forma eu acho que não favorece essa observação coletiva do que se está fazendo. Então, é por isso que eu não curto e não recomendo e uso muito raramente alguma coisa nesse sentido. Como eu falei, o único que eu tenho aqui é o Stream.io. E mesmo assim, tenho aqui porque fui fazer uns testes e tal e coisa e acabo que eu nem uso, né? Eu prefiro um outro e esse foi empacotado por Debian, embora não esteja no Debian, né? E eu já mostrei aqui, porque aqui você sabe, você que está acostumado a ver aqui, eu mostro as entranhas, né? Então, eu tenho aqui um, olha eu usando o script aqui que o Thiago sugeriu e eu acabei fazendo, né? Que eu nunca lembro desse cara aqui. Então, olha aqui, eu sempre mostro as entranhas aqui, né? Então, aqui eu posso mostrar com esse comando aqui quais são os pacotes que eu tenho aqui que não fazem parte do Debian, né? Então, aqui tem o Fresh, o FreeSH que é o chaveiro do empacotamento do Linux Libre, esse Linux Readers, Linux Image, Linux Libre Readers, Linux... Então, eu tenho três, eu tenho algumas coisas sobre, que na verdade tudo diz respeito ao Linux Libre, esse primeiro, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Eu tenho esse Fresh, eu tenho esse Leaf Pad, que é um editor de texto, que eu estou tentando empacotar a versão dele nova, fazendo umas adaptações, porque ele saiu do Debian. Por conta de não ter compatibilidade com o GTK 3, aí eu estou tentando mexer e tal, e eu tenho uma versão aqui que eu empacoto. E o outro é o Popcorn, que também não fui eu que empacotei, ele é um software livre, não está lá no Debian, por exemplo, porque ele é feito em Node.js e tal, e isso é complicado de colocar e ele não foi colocado no Debian. Então, esses são todos os pacotes que eu tenho aqui instalados, por Debian, que não estão no projeto Debian. Então, eu tenho essa política na minha máquina, nos meus servidores, de não usar coisas de fora do Debian, justamente para não perder toda essa integridade que a gente tem no Debian. Eu vejo um monte de gente tendo problemas aí nos grupos, tendo problemas nas empresas e tudo, aí surge aquela história, eu estou com um problema de dependências, que eu sempre falo que nunca isso é um problema, isso é uma característica. Então, na hora que você resolve instalar coisas de outros repositórios, e às vezes, lá no grupo, a pessoa está tendo um problema, eu falo, roda aí, no caso do Debian, apt policy, ao invés de sair essa coisa limpinha aqui, com pouquinhos repositórios, tudo do Debian e tal, não, vem uma lista enorme, o cara tem pacotes de diversos fornecedores diferentes, e esses fornecedores, às vezes de software não livre, inclusive, esses fornecedores não são integrados, então você fica com um sistema que não tem uma das características, que a meu ver, é uma das principais num sistema de Linux, que é essa integração. Então, muda-se o paradigma, e passa-se a ter uma coisa que, a meu ver, tecnicamente vai ficando cada vez mais parecido com o Windows, e, portanto, vai ficando cada vez mais parecido com os problemas que se tem lá, sejam com relação à liberdade, seja com relação à estabilidade, esses sistemas todos aí ficam impossíveis de atualizar, Então, sai uma versão nova do Debian, por exemplo, a pessoa não tem um Debian, ela tem o que a gente costuma chamar de Franking Debian, uma mistureba de coisa, aí tenta atualizar e não consegue, aí fica tendo problema e manda mensagem nos grupos, você vê lá, ah, não consegui isso, ah, unmet dependências, ah, está dando problema de dependência, ah, eu fui atualizar isso, não deu, ah, tal coisa parou de funcionar, ah, quando eu atualizei, tal coisa parou de funcionar, justamente por isso, porque como não está integrado, não tem ninguém testando essa montoeira de misturada que você fez, que às vezes é só você fez aquela misturada, né, então o que eu tenho aqui é uma instalação pura do Debian, exceção a esses pacotes que eu mostrei, é uma instalação pura do Debian, então os robôs do Debian, as ferramentas de integração contínua do Debian, estão testando algo que está dentro dessa integração que eu tenho aqui, né, então para mim isso é, tem mais valor, né, mas eu entendo que eventualmente numa situação aqui e ali, a pessoa possa se sentir obrigado a ter alguma coisa fora do Debian, às vezes por questões de imposição, imposição do trabalho, né, preciso usar um software para fazer o trabalho, esse software não está disponível no Debian, às vezes nem tem uma versão desse software, às vezes esse software não é livre, tudo, eu entendo tudo isso, mas eu acho que tudo isso a gente tem que usar com critério, sabendo o que está fazendo, né, senão a gente transforma a nossa rocha aqui no Linux num sistema muito parecido com uma janela aí, dando os mesmos tipos de problemas, né. Mas, ó Luiz, eu consegui falar bastante sobre tudo isso sem ficar bravo, tá vendo, tô zen hoje. Olha aí. Enfim, temos mais alguma dúvida, como é que estamos aí? Dúvida, comentário, está valendo tudo, já estamos chegando aqui perto das nossas derradeiras duas horas, lembrando sempre que a gente continua aqui na sala, né, a gente só grava um vídeo por questões de não ficar muito grande lá para a plataforma, né, a gente grava um vídeo aqui na nossa aula de tira dúvida, nos nossos laboratórios, que normalmente é beira para menos duas horas, inclusive porque também é feita a sincronia lá na outra plataforma, que é o Odyssey, né, onde a gente também disponibiliza os vídeos, né, então para fazer a sincronia de forma automatizada é preciso que o vídeo tenha menos de duas horas, então eu tenho dado preferência para gravar vídeos de duas horas, né, exceção quando o Diego aparece aí com um laboratório de última hora, que aconteceu aí numa dessas vezes aí, que aí o vídeo acabou ficando extenso, mas está valendo. Tudo bem, Tiago? Tudo bem? Atual, Tiago? Tudo bem, Rony? Alexandro, Luiz, o que temos aí mais para conversar? Tudo certo, hoje não tenho nenhuma dúvida, mãe, não. Opa, então tá certo, então eu vou fazer o encerramento, que até vou ter que achar aqui onde é que está o encerramento aqui, porque eu peguei tanto slide de outras aulas, né, que aqui vai ficar mais fácil eu fazer assim, eu chegar aqui, apagar todos esses slides que estão aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou mexendo aqui no OBS, para apagar todos os slides que estão aí e colocar só os da aula de hoje, que assim vai ficar fácil de eu achar o que eu preciso mostrar aqui naquele encerramento, né, onde está aqui, vamos pôr em ordem aqui, 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 maravilha, pronto, agora vai ficar beleza, então tá aí. Tá curtindo aqui as videoaulas? Deixa aí o seu joinha, compartilha, participa, ajuda, e se você quiser e puder fazer uma ajuda financeira, ela é muito bem-vinda, qualquer que seja o valor, estão aí os QR codes para serem lidos e também na descrição do vídeo. Tá com dúvida? Não deixa dúvida para lá, pode me procurar nas mídias sociais, eu sou arroba creteu e a gente tem um grupo de apoio aqui para o curso de GnuLinux com o Debra no Professor Creteu, que é o t.me barra curso Gnu. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19 horas e uns quebradinhos, a gente está aqui no horário oficial do Brasil, na sala de videoconferência do GIT, smith.git.si barra curso Gnu, à disposição aí para tirar dúvidas, com o compromisso de responder todas as dúvidas, né? Porque uma das respostas possíveis é não sei. Então eu espero que você tenha curtido, e a gente se vê aí numa próxima. Um abraço e até lá.